Graças a Deus, queridos irmãos, queridas irmãs, recebam a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou sua irmã Isabel Ferreira, que Deus te abençoe. Obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua participação, obrigado por ter nos dado a honra de estarmos juntos para aclamarmos a Deus, a honra de estarmos juntos para buscarmos a face do Senhor. Os relógios marcam meia-noite já deste sábado, hoje dia 10 de fevereiro de 2024. Lembrando aos irmãos que nós estamos na campanha O Jejum que Enfraquece o Mal, sendo hoje o quinto dia deste propósito, eu quero te convidar numa só fé, num só propósito, para a gente clamar a Deus. Se você pode, entra comigo nesta oração e vamos invocar ao Senhor, o Deus que por nós tudo faz, o Deus que por nós tudo executa. Altíssimo Deus, maravilhoso, poderoso e eterno Pai, Senhor, uma vez mais nós nos colocamos diante da Tua presença, meu Deus. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti para glorificar, exaltar, bem dizer o Seu nome. Deus Pai, Deus Filho, Deus Amado, Espírito Santo, nós rendemos ao Senhor glórias, nós rendemos ao Senhor graças, nós rendemos ao Senhor louvores, meu Pai, porque somente o Senhor é digno de receber a adoração dos nossos lábios, somente o Senhor é digno de receber, meu Pai, adoração, Senhor, deste irmão, desta irmã, porque diz a Tua poderosa palavra, diz a palavra do Senhor, meu Pai, que sacrifício de louvores, meu Deus, o Senhor é aquele que recebe, não prata, não ouro, mas um coração quebrantado, não desprezará o Senhor. Meu Deus, não despreza a nossa humilde oração, nós não sabemos como convém pedir, nós não sabemos como convém orar, nós não sabemos como convém pedir, Senhor, mas estamos aqui neste momento para clamar ao Senhor e para pedir agora, Senhor, a Tua ajuda, para pedir agora a Sua misericórdia, para pedir neste momento a Sua compaixão, Senhor, olha para nós com o Teu olhar de misericórdia, Senhor, nos ajude nas nossas fraquezas, nos ajude, Senhor, nas nossas dificuldades, meu Deus, tenha misericórdia de mim, da minha casa, da minha família, tenha misericórdia dos meus irmãos, da igreja em que congrego, tenha misericórdia daqueles que convivem comigo, Senhor, meu Deus, tenha misericórdia de nós, nós somos tão falhos, somos tão limitados, mas estamos nas mãos de um Deus tão poderoso, estamos nas mãos de um Deus tão grande, meu Pai, venha tocar as nossas vidas, purifica, Senhor, a nossa vida de toda iniquidade, purifica a nossa vida de toda transgressão, Senhor, purifica a nossa vida de tudo aquilo que não Te louva, de tudo aquilo, Pai, que não Te adora, de tudo aquilo que não Te glorifica, Senhor, purifica as nossas vidas neste momento, sabemos que as mãos do Senhor não estão encolhidas, os Seus ouvidos não estão surdos para ouvir o nosso clamor, mas as nossas iniquidades, Senhor, as nossas transgressões fazem divisão entre nós e o nosso Deus, arranca de nós tudo aquilo que não Te agrada, tira de nós as contendas, tira de nós as brigas, tira de nós o orgulho, tira de nós o rancor, Senhor, tira de nós as mágoas, meu Deus, lava o nosso coração, a Tua Palavra nos declara dizendo, Senhor, a Tua Palavra nos afirma, Senhor, que o Senhor disse na Tua Palavra, quem entrará no santuário do Senhor, e a Bíblia diz, meu Pai, que aquele que for limpo de mãos é puro de coração, venha purificar o nosso coração, venha purificar a nossa mente, venha purificar a nossa alma, Senhor, venha purificar, Senhor, a nossa vida, purifica a nossa vida neste momento, arrancando de nós, meu Pai, toda soberba, arrancando de nós todo orgulho, arrancando de nós tudo o que não Te agrada, purifica-nos neste momento, Senhor, purifica-nos de todas as iniquidades, purifica-nos de toda a vaidade, Senhor, nós pedimos ao Senhor agora, não permita que Satanás, meu Pai, venha achar brechas na nossa vida, não permita que Satanás venha achar caminhos para nos destruir, mas nos desperta em oração, Senhor, nos desperta no jejum, nos desperta na consagração, nos desperta na presença do Senhor, porque está escrito na Tua Palavra, Senhor, que os que esperam em Ti, renovarão as suas forças, renova nossas forças no temor da Tua Palavra, renova nossas forças na oração, renova nossas forças no jejum, Senhor, tira de nós todo o cansaço espiritual, tira de nós todo o desânimo, tira de nós todo o cansaço, quantas vezes, meu Pai, nós não temos forças para orar, nós não temos forças para buscar, quantas vezes, meu Pai, estamos fraquinhos na oração, estamos fraquinhos no jejum, mas quando nós oramos, ó Pai, o Senhor renova as nossas forças, repreenda, Senhor, todo o ataque do inimigo, todo o ataque na nossa mente, todo o ataque no nosso corpo, todo o ataque na nossa saúde, todo o ataque, Senhor, na nossa família, todas as armas que o inimigo tem usado para destruir esta mulher, todas as armas que o inimigo tem usado para destruir esta casa, meu Deus, há poder no Teu sangue, para derrotar o diabo, há poder no Teu sangue, para derrotar a Satanás, derrota neste momento, Senhor, todo o espírito de inveja, essa mulher que é invejada no trabalho, essa mulher que é invejada na escola, esta pessoa que é invejada até no meio da própria família, repreenda agora, esse espírito de inveja, esse espírito de inveja na vida deste irmão, esse espírito de inveja na vida desta irmã, esse espírito de inveja na vida deste adolescente, Senhor, quantas pessoas que desde a sua infância são perseguidos por espíritos malignos, são perseguidos por espíritos de maldade para destruir esta casa, mas nós cremos, ó Pai, que o Senhor pode nos acobertar com o Teu sangue, o Senhor pode nos livrar, Senhor, em nome de Jesus Cristo, tem misericórdia, Senhor, tem de compaixão agora, opera, Senhor, opera nessa família, opera dentro desta casa, opera dentro deste lar, Tu és o grande, soberano, Tu és o tremendo, meu Pai, repreenda todo o espírito da inveja, repreenda todo o espírito de maldição, repreenda todo o espírito maligno, demônios que estavam prendendo esta mulher, demônios que estavam prendendo esta família, demônios que estavam prendendo este lar, meu Pai, joga por terra neste momento, todo o espírito de fracasso, Senhor, esses espíritos malignos, que estavam colocando nesta pessoa, desejo pela morte, desejo pelo suicídio, desejo, Senhor, pela própria morte, em nome de Jesus Cristo, repreenda agora, repreenda o Espírito Santo, repreenda o Espírito de Deus, repreenda o Espírito Santo da verdade, destruindo todas as cadeias, destruindo todas as correntes, destruindo todos os obstáculos, há poder no teu sangue hoje, há poder no teu sangue agora, para libertar esta pessoa, que sofre, Senhor, com depressão, que sofre com ira, que sofre com raiva, que sofre com ódio, passa hoje uma gota do teu sangue, no alto da cabeça, até a sola dos pés, coloca uma gota do teu sangue, sobre o corpo dessa mulher, coloca uma gota do teu sangue, sobre o corpo deste homem, coloca uma gota do teu sangue, sobre esta saúde, meu Pai, que neste momento, esta pessoa seja abençoada, esta pessoa seja honrada, esta pessoa seja agraciada, pela tua misericórdia, trabalha, Senhor, trabalha neste momento, quebrando o Senhor, todo o impedimento, quebrando todas as muralhas, quebrando todas as barreiras, há poder no teu santo nome, há poder no nome do Senhor, para derrotar o inimigo, faça uma grande obra, Senhor, nós estamos pedindo com muita fé, nós estamos com muita esperança, que o Senhor é bom, e a sua misericórdia, dura para sempre, ajuda esta moça a vencer o gigante da depressão, ajuda este homem a vencer o gigante do cigarro, o gigante da bebida alcoólica, o gigante Senhor da opressão maligna, ajuda esta pessoa a vencer o gigante, quantas pessoas, ó Pai, se sentiam invencíveis, ou seja, já vencidas pelo inimigo, mas que através do teu sangue, sejam invencíveis, porque está escrito, meu Pai, que se o Senhor é por nós, quem será contra nós, o Senhor já é o nosso pastor, e nós cremos, ó Pai, que nada nos faltará, não vai faltar livramento, não vai faltar saúde, não vai faltar prosperidade, não vai faltar cura, não vai faltar milagre, não vai faltar nada nesta casa, não vai faltar nada neste lar, em nome de Jesus Cristo, eu te peço agora, Senhor, destrua toda a força maléfica, destrua toda a força diabólica, destrua toda a força maligna, e liberta esta pessoa hoje, Senhor, traga paz ao nosso coração, traga paz na vida desta mulher, traga paz na vida deste homem, traga paz neste lar, traga paz nesta família, traga paz neste casamento, traga paz nesta história, nós pedimos ao Senhor, meu Pai, que no nome de Jesus Cristo, o Senhor venha trazer paz, porque Tu és o príncipe da paz, a verdadeira prosperidade, Senhor, não é apenas, meu Pai, o dinheiro, mas é a paz, porque nós não conseguimos comprar a paz, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, que o Senhor venha trabalhar, que o Senhor venha mover neste momento, que o Senhor venha agir dentro desta casa, que o Senhor venha agir no meio deste lar, que o Senhor venha destruir, meu Pai, todas as cadeias, todas as correntes, que o Senhor venha destruir, Senhor, todas as forças malignas, todas as forças diabólicas, em nome de Jesus Cristo, vai desfazendo o laço, vai desfazendo as ciladas, vai desfazendo os propósitos do adversário, vai desfazendo, meu Pai, toda a seta maligna, toda a seta do diabo, toda a seta de Satanás, e venha trazer de volta, a prosperidade que esta família tinha, este lar, Senhor, que não havia brigas, este lar, que tudo era paz, tudo era alegria, este lar, Senhor, que esta família, regozijavam, se alegravam, sorriam, mas que agora, Senhor, vivem em conflitos, entra nesta casa, e estende a bandeira da paz, a esta família, entra neste lar, e estenda a bandeira do livramento, estenda a bandeira da saúde, estende a bandeira da paz, estenda a bandeira do livramento, meu Deus, nós rogamos a Ti, nós clamamos nesta hora, venha trazer paz, ó Deus, venha trazer, Senhor, alegria, essas crianças, meu Pai, que são crianças perturbadas, que são crianças aflitas, esses adolescentes, que são adolescentes rancorosos, rebeldes, que são, meu Pai, adolescentes, que vivem, Senhor, dia após dia, angustiados, tristes, traga a prosperidade, da alegria, traga a prosperidade, da saúde, Senhor, nós não queremos estar doentes, meu Pai, nós não queremos estar, Senhor, enfermos, nós não queremos estar, Senhor, sobre efeitos de tratamento, mas a verdadeira prosperidade, ela também traz a cura, ela traz a cura, meu Pai, porque o Senhor é a cura, o Senhor é o dono da milagre, o Senhor é o dono da resposta, prospere este homem, prospere essa mulher, prospera a minha casa, prospera a minha família, Senhor, nós queremos a multiplicação no nosso salário, nós queremos a multiplicação na nossa saúde, nós queremos a multiplicação da alegria, nós queremos que a paz venha se ampliar na nossa família, traga, Senhor, todo tipo de prosperidade, financeira, espiritual, material, sentimental, que todos nós, meu Pai, venhamos ser próspero, assim como o Senhor prosperou a vida de Abraão, assim como o Senhor prosperou a vida de Ló, que ambos tinham gados, tinham rebanhos, tinham tendas, meu Pai, que esta mulher, que este homem, venha ter a bênção do Senhor, venha ter a multiplicação do Senhor na sua casa, venha ter, meu Pai, a multiplicação do Senhor na sua família, meu Deus, que no nome de Jesus Cristo, as bênçãos do Senhor, venha recair sobre esta pessoa, que as bênçãos do Senhor, venham recair dentro deste lar, ou amado da nossa alma, amado Espírito Santo, nós te pedimos neste momento, Senhor, venha trazer a verdadeira prosperidade, assim como um dia, o Senhor levou o Senhor, Abraão, para fora da tenda, e disse para ele, meu Pai, que era para ele olhar para as estrelas do céu, e era para ele contar, porque se ele pudesse contar, assim também seria a sua descendência, quantas pessoas, ó Pai, não conseguem sonhar com coisas grandes, porque estão, Senhor, vivendo o verdadeiro inferno na sua casa, estão vivendo o inferno na sua família, estão vivendo o inferno dentro do seu lar, mas que hoje, o Senhor tire esta pessoa, de dentro desta caverna, de dentro deste calabouço, tire esta pessoa do fundo do poço, tira meu Pai, esta pessoa que está aprisionada, e assim como o Senhor tirou Abraão, para fora da tenda, e lhe fez promessa, tira esta pessoa, desta zona de aflição, Senhor, deste ambiente de conflito, Senhor, desta zona de tristeza, e leva ela para uma zona de conforto, de alegria, de prosperidade, e engrandece o teu nome, na vida dessa mulher, assim como Abraão, teve ovelhas, teve vacas, teve prata, teve ouro, teve servos, teve servas, teve camelos, teve jumentos, que esta pessoa tenha, meu Pai, aquilo que o Senhor tem para ela, não permita, que as nossas sementes morram, não permita, que os nossos projetos, se frustrem, não permita, Senhor, que aquilo que está sendo gerado, seja abortado, não permita, que aquilo que estava dando certo, comece a dar errado, não meu Pai, nós queremos um reabote, queremos lugar espaçoso, assim como o Senhor fez, na vida de Isaac, porque dizem Gênesis, e semeou Isaac, naquela mesma terra, e coleu naquele mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor, o abençoava, ele se engrandeceu, se enriqueceu, e se tornou muito poderoso, tinha possessões de animais, muita gente ao seu serviço, de maneira, que os inimigos invejavam, meu Deus, nós não queremos prosperidade, para ninguém nos invejar, mas nós queremos sim, a bênção, que um dia foi derramada, sobre Isaac, eu sei Senhor, que o Senhor é Deus, de coisas grandes, eu sei, que o Senhor tem promessa, de crescer a empresa, deste irmão, de crescer a indústria, desta pessoa, de crescer esta loja, este comércio, esta lojinha, esta lanchonete, o Senhor tem, Senhor propósito, de abençoar hoje, a saúde, o trabalho, os bens, desta pessoa, e cumpra, meu Pai, o que está escrito, em Gênesis, no capítulo, de número 30, meu Pai, e no verso, de número 43, a Tua palavra, nos fala, que o Senhor, abençoou, meu Pai, de tal maneira, Senhor, o Senhor, agiu de forma, tão grande, meu Pai, que Jacó, foi um homem, próspero, Jacó, teve prosperidade, e se tornou, no capítulo 30, no verso 43, um dos homens, mais ricos, do oriente, porque o Senhor, estava com ele, e diz a Tua palavra, e cresceu, Jacó, de grande maneira, e teve muitos, rebanhos, muitos servos, meu Deus, nós não queremos, enriquecer, apenas, no dinheiro, mas, enriquecer, meu Pai, na santidade, enriquecer, na obediência, enriquecer, no temor, a Tua palavra, enriquecer, na santidade, enriquecer, meu Pai, no amor, para com o nosso próximo, nós queremos, crescer, Senhor, mas, sem, Senhor, virá uma maldição, nós queremos, ser uma bênção, meu Pai, portanto, abre as portas, para que seja, favorável, esta mulher, para que sejam favoráveis, este homem, quantos fiéis, orando agora, quantos fiéis, clamando agora, Senhor, pessoas que acreditam, que não quer, Senhor, crescer, empurrando ninguém, que não quer ser próspero, tirando de ninguém, que não quer, Senhor, aparecer, escondendo ninguém, mas quer crescer, pela bênção do Senhor, meu Deus, se eu me recordo, que em Levítico, capítulo 26, no verso 3, o Senhor disse, se vocês seguirem, os meus decretos, e obedecer, os meus mandamentos, e colocarem em prática, eu lhes mandarei, a chuva, na estação certa, a terra dará colheita, as árvores do campo, darão fruto, Senhor, a debrulha, prosseguirá, até a colheita, Senhor, em nome de Jesus Cristo, traga hoje, meu Pai, livramento, segurança, que todos que estão orando, estejam satisfeitos, com o seu salário, satisfeitos, com o alimento, na mesa, satisfeitos, com a saúde, satisfeitos, Senhor, com o que está vivendo, não permita, que esta pessoa, seja murmurador, questionador, mas meu Deus, assim como o Senhor, abençoou, nossos antepassados, multiplicando mil vezes, o que eles possuía, Senhor, nos abençoe também, conforme as suas promessas, porque o Senhor, disse a Josué, não há parte da tua boca, o livro desta lei, mas medida de dia, medida de noite, porque fará prosperar, o teu caminho, Senhor, nós queremos, a tua prosperidade, assim como Neemias, no capítulo 2, 1, no verso 20, disse, o Deus dos céus, é que nos fará prosperar, então levantaremos, e edificaremos, nós não temos parte, com a injustiça, mas com a justiça, prospere, prospere, Senhor, que o bem venha sobreviver, venha sobreviver, sobre esta casa, que o Senhor, vire cativeiros, que o Senhor, dê vitória, que o Senhor, abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo, está escrito, Senhor, em Salmos 23, o Senhor, é o meu pastor, e nada nos faltará, traga a prosperidade, de volta, Senhor, traga a saúde, de volta, traga, Senhor, a multiplicação, que o Senhor, venha abençoar, meu Pai, a vida desta pessoa, selando esta casa, com vitória, vitória, vai orando, e vai pedindo, vitória, minha irmã, vitória no casamento, meu Deus, vitória na saúde, vitória na escola, vitória na igreja, vitória na vida espiritual, Salmos 25, 12, diz, qual é o homem, que teme o Senhor, este lhe ensinará, o caminho, que deve escolher, ele permanecerá, em prosperidade, Senhor, queremos permanecer, em prosperidade, é diferente, de riqueza, Senhor, o dinheiro, pode ter chegado, e a saúde, pode até ir embora, o dinheiro, chega, e casamento, até destruído, o dinheiro, chega, e a pessoa, perde até a alegria, mas é impossível, Senhor, a prosperidade, chegar, e a saúde, embora, é impossível, a prosperidade, chegar, e a alegria, embora, porque a prosperidade, Senhor, é um pacote, completo, daquilo que o céu, tem reservado, para aqueles, que o Senhor, o ama, em nome de Jesus Cristo, que este irmão, que hoje, pede emprestado, que esta irmã, que hoje, não tem no seu armário, que esta irmã, que hoje, não tem na sua conta bancária, que esta irmã, que hoje, não tem, Senhor, meu Pai, nesse lugar, nós pedimos, ao Senhor, agora, que no nome, de Jesus Cristo, Pai, o Senhor, venha trazer, a grande, prosperidade, que esta pessoa, de brados, de júbilo, que esta pessoa, se alegre, Senhor, que esta pessoa, diga, continuamente, engrandecido, seja, o Senhor, que se deleita, na prosperidade, do teu povo, na riqueza, o inimigo, pode nos tentar, na riqueza, o inimigo, pode nos roubar, mas o inimigo, não pode nos roubar, Senhor, na prosperidade, porque eu sei, Senhor, que a bênção, do Senhor, ela nos enriquece, e não nos acrescenta, dores, portanto, saia, devorador, desta casa, saia, devorador, desta família, saia, devorador, deste lar, saia, devorador, deste salário, saia, devorador, você que vem, em forma, de tratamento, médico, para esta pessoa, gastar o dinheiro, na farmácia, você que vem, trazendo prejuízo, para este carro, se quebrar, para este carro, dar problema, você que vem, para fazer a conta, de água, a conta, de telefone, para fazer a conta, de energia, desta irmã, vim cara, o Senhor, te repreenda, agora, expulsa, aí minha irmã, saia, devorador, do meu caminho, saia, devorador, da minha casa, sai, devorador, do meu lar, sai, devorador, saia, devorador, saia, devorador, saia, devorador, o Senhor, te repreenda, agora, prospera, Senhor, nós estamos, nos deleitando, no Senhor, nós estamos, nos deleitando, em Ti, porque, Salmos 37, 11, diz, mas, os mansos, herdarão, a terra, se deleitarão, em abundância, de paz, paz, meu Pai, que este irmão, venha a ter dias, íntegros, que ele veja, a herança, das bênçãos, do Senhor, sendo repassada, a filhos, de seus filhos, meu Deus, visita, todos os irmãos, inscritos, visita, todos, que tem deixado, os pedidos, de oração, visita, todos, que tem orado, conosco, e os cubra, com teu precioso, sangue, os guarda, os proteja, e os livra, com teu poder, com a tua misericórdia, é o que eu te peço, e te agradeço, em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo, de Deus, amém, e amém, Senhor Jesus, graças a Deus, louvado, e engrandecido, é o nome do Senhor, louvado, é este Deus, maravilhoso, queridos irmãos, e amadas irmãs, receba, a paz do Senhor Jesus, a sua irmã Isabel Ferreira, que Deus abençoe, todos vocês, eu e Pastor Átila, estamos aqui orando, buscando a Deus, para que o Senhor, também, prospere, a nossa vida, a nossa casa, e a nossa família, eu quero mandar, um abraço, todos os meus familiares, que estão em São Paulo, que estão em Minas Gerais, e os meus irmãos, em Cristo, que estão esparramados, por todos, os estados, da terra, países, da terra, é uma família, que tem japonês, tem chinês, tem brasileiro, tem africano, tem americano, que Deus abençoe vocês, é sempre um prazer, muito grande, estar com vocês aqui, eu gostaria, de deixar uma palavra, para vocês, deixar uma palavra, para vocês, e neste momento, eu quero deixar aqui, uma palavra, em Salmos, Salmos, vamos ler aqui, em Salmos, 49, 16, que diz assim, a palavra de Deus, não temas, quando alguém, se enriquece, quando a glória, da sua casa, aumenta, às vezes, nós ficamos, triste, não porque as pessoas, estão tendo, não porque as pessoas, estão adquirindo, mas por nós, olharmos, para nós mesmos, e percebermos, que parece, que nós estamos, lá do outro lado, da margem do rio, parece, que nós estamos, tão distante, de termos, um carro, para andar, de termos, uma casa, própria, parece, que estamos, tão distante, de termos, aí, as nossas dívidas, pagas, e nós ficamos, triste, houve uma época, da minha vida, que eu andava, muito triste, e eu orei, desse jeito, Senhor, eu não, tenho tido, Senhor, dias de alegria, Senhor, eu vejo, tantas pessoas, contando vitórias, mas, eu não tenho, uma bênção, para contar, irmãos, Deus, foi tão maravilhoso, que Deus, decidiu, abrir os céus, e prosperar, a minha vida, e eu digo, que naquele ano, eu recebi, muitas vitórias, do Senhor, eu não sei, aonde você, está me escutando, mas, não se entristeça, quando alguém, do seu lado, crescer, desenvolver, ampliar, as suas tendas, não fique triste, quando alguém, estiver, quem sabe, até minha irmã, prosperando, mais do que você, porque Deus, sabe tudo, que você precisa, em Salmos 37, 22, ele diz, pois aqueles, que são abençoados, pelo Senhor, herdarão a terra, sim, Deus, ele tem promessa, de te prosperar, Deus, tem promessa, de fazer, com que você, tenha, tudo, que você, necessita, o Senhor, é um Deus, de prosperidade, olha o que diz, o Salmos 25, verso 12, verso 13, qual é o homem, que teme o Senhor, este, lhe ensinará, o caminho, que deve escolher, ele permanecerá, em prosperidade, e a sua descendência, herdará a terra, irmãos, olha que lindo, o homem, que teme o Senhor, ele permanecerá, em prosperidade, não significa, que ele vai ter, um estágio, de prosperidade, não significa, que ele vai ter, um tempo, de bênção, ele vai, permanecer, em prosperidade, e Deus, nosso Pai, tem essa prosperidade, para você, não desanimes, não se entristeça, não permita, que os problemas, venham te jogar, para baixo, Deus, é aquele, que segura, nas tuas mãos, e te ajuda, existem dias, nubrados, tem até um hino, que diz, eu hoje estou bem, mas já estive mal, que hoje, nós somos dias de sol, mas nós já fomos, um temporal, e quantas pessoas, que estão orando comigo, que hoje, você não pode dizer, que você é um tempo de sol, você está vivendo, um temporal, mas mesmo, neste temporal, o Senhor, ele é o seu guarda-chuva, é aquele, que te protege, aí neste temporal, com as asas dele, se você está hoje, minha irmã, sofrendo, o naufrágio, com águas turbulentas, ele disse, quando passares pelo fogo, não te queimarás, quando pelos rios, não te subiram em girão, e quando passares, até mesmo, pela fornalha, a chama não arderá em ti, porque Deus te livrará, então, minha irmã, tenha fé, tenha confiança, Deus está abençoando você, que Deus abençoe todos vocês, eu vou ficando por aqui, sim, eu vou ficando por aqui, mas eu vou voltar, tá bom? Forte abraço, meus irmãos, que Deus abençoe, fique na paz, o Senhor Jesus. Jesus. Então,